O Páscoa está aí, vamos fazer um ovo de Páscoa para o nosso neném que não pode comer o outro ovo. Nós vamos precisar aqui de 5 colheres de leite em pó. Vamos também, olha, estou usando aqui esse, mas você pode usar a marca que você tiver, que você possa dar para o teu neném. Vamos estar usando aqui uma colher e meia de óleo de coco. Você amassa e vê o ponto, né, conforme a quantidade da tua colher, né? Se você achar que está meio duro, é só colocar mais um pouquinho, mas o meu aqui foi uma colher e meia. Vamos amassar até fazer um creme. Muito bem, uma colher não deu, vamos por meia, né, porque eu coloco uma colher e meia que vai dar o meu ponto. Aí é só amassar novamente até fazer um creme. Fica maravilhoso, até para a gente mesmo comer. Se você não pode comer o chocolate, faça um ovo desse que você vai ver que delícia que é. Muito bem, olha, aqui está ficando o creme. Esse é o ponto do creme, para você colocar com a colher, né? Muito bem, olha, eu vou pegar aqui a forminha e vou colocar aquele ovo menor, tá? A forma menor de ovo. Agora, com a colher, nós vamos colocar na massa e já vou mostrar pronto para vocês. Muito bem, já preenchi, pus na geladeira, agora tirei, vou desagrudar ele, né? Pôr na mão para ele esquentar um pouco, para soltar. Vamos ver e já mostro para vocês. Olha aqui, esse aqui já soltou. Olha que lindo que fica, parecendo verdadeiro. E vamos lá. Olha aqui o meu ovo depois de pronto. Fica maravilhoso e lindo. Agora é só saborear.